Pode ir? Pode ir. O vaso vai começar a desviar aqui. Já, já, já. Já deu sete segundos. Tradução primeirinha. Nossa, errei. No meio desse mar Não sei pra onde ir Mas convido Jesus. O vaso, peraí, o vaso não tá cantando? Tá dirigindo. Aí, ó, não tá nem certo não, vai dele? Aí tá, tá. Peraí, peraí, que eu tive uma ideia da hora aqui. Vai que dá um branco aqui no meio da música. Ah, você vai deixar assim? É, eu vou deixar ele com o vaso ali. Varão esperto, né? Varão de Deus. Tá aqui no Letras. As vezes no mar da vida O vento vem afrontar Um bar fica revolto Querendo me derrubar No meio desse mar Não sei pra onde ir Mas ninguém ia ver. Nem eu percebi. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, é o seu, bata. Vai, 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 vai. Ah, ah, ah. Ah, é o meu, né, bata. Vigia, bata. Olha lá, ó, ó, o Benz. Agora vai, agora vai. Pode, pode, pode. É o seu. Eu falei que é o seu. Agora pode. Um, dois. Um, dois, três, tá. É que você tá muito perto do microfone. Ah, não, eu falei errado. Coronavírus, coronavírus. Vai. Agora vai. Fala aí. O Globo aí. Pode ir? O Globo aí. Deiarem. Seis gols. 10. Abertura